Chove torrencialmente no texto. No descampado, correm ribeiros exigentes e momentâneos. Atravessam e encharcam a rua e arrastam-no para o Elster, que atravessa Leipzig e corre apreciadamente para o Elba. São informações da imaginação sobre o mapa. Sobre o texto, chove torrencialmente. Começou por cair a água-mel que, bem-fazeja, veio por fim ao longo período de seca. Depois a água-marinha, que irá salgar os campos. Em seguida a água, uma massa de chuva torrencial, por onde avança o silêncio da água que cresce na noite tempestuosa. Os relâmpagos furiosos que vagueiam sobre os campos imensos de beterraba, o caminho de Berlim, a leste, mandam os ventos apagar todas as velas, fechar os humanos em todas as casas, amedrontar os bichos, curvar as árvores e as plantas, desnudar as pedras. Fora do abrigo, só avança o silêncio da água. O texto vê o descer do alto, debruçado sobre as águas. Águas que correm sobre nada, porque sem leito que as fixem. Águas que desinquietam o rio, que transbordam sobre os campos, sobre os animais afogados, sobre o choro humano. Está desencadeada a confrontação implacável do alto silêncio com o Eloster. Partícula 81 Lacre Gratuita não quer comer hoje. Se sorrou ao passar por oblivio e céus. Escrever é o mais próximo da sensação de amar. Ler Ainda não sei. Quando passar mais tempo a cantar ler, saberei. Seu contexto. A seta indica o texto de Spinoza. A vibração é a recebida por um dos cantores de leitura, a recém-chegada Alice, Ciro, Oblivio, Vulcano, etc. Arco e flecha tem por alvo uma conversação indireta e de boca fechada, mas ininterrupta e fluente. Ora um, ora outro. Com amplo campo de ação indiciada para o receptivo. Seu contexto. As imagens das coisas são afecções do corpo humano. Fui à cidade e comprei uma coleção de vestidos para servir de cenário ao meu corpo. Coloquei-os num armário aberto dentro da casa e verifiquei que eles tendiam a envolver o piano e a ir ao encontro dos restantes cantores de leitura. Sentei-me no meio deles e distribuí-os por três grupos que se transformaram em paisagem. Deitei-me nela e reparei em Rorante e Oressa, nuas sob o véu de contemplação das figuras. Recoloquei-os no armário e esperei a noite para ver a sua variedade tão dispersa ruir no escuro. Achei no final que eles nos abençoavam com o silêncio da paisagem e dei-os a Riz, Orante e Oressa, que de novo os fizeram voltar para mim, dizendo como ouvidos, são nossos ou são teus? Depois diz, já fui duas vezes à cidade com um dos vestidos que nos pertencem.